Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Sentido para Viver. Hoje o nosso tema será, por que você deve seguir o seu verdadeiro eu? Por que você aumentará a sua realização e satisfação pela vida? Por que você se conectará mais com o presente? Por que você se sentirá mais energizado? Por que você conseguirá gerenciar melhor os seus sentimentos e emoções? Por que você terá mais autoconsciência acerca de seus pensamentos, emoções e valores? Por que você não terá medo ou culpa de expressar os seus pensamentos e emoções? Por que você saberá definir quais são os seus propósitos de vida? Por que você terá uma direção e saberá as paixões que o movem? Por que você sairá da zona de conforto e estará mais aberto a novas experiências? Por que você terá um senso de identidade mais desenvolvido? Por que você não se importará se não se encaixar em modelos ditados pela sociedade? Por que você se conectará com seus verdadeiros valores, crenças e desejos? Por que você não terá medo de ser rejeitado por outras pessoas devido a opiniões ou crenças divergentes? Por que você saberá que não é perfeito e que às vezes vai falhar para obter novos aprendizados? Por que você não terá medo de se conectar com outras pessoas e de se mostrar mais vulnerável e humano? Por que você se conectará com as pessoas de uma forma mais aprofundada? Por que você se libertará das coisas e pessoas que trazem problemas e negatividade à sua vida? Por que você não deixará que o seu passado domine o seu futuro? Por que você se esforçará para que o seu passado não controle as suas ações no presente? Por que você estará mais próximo a pessoas mais alegres e positivas? Por que você manterá relacionamentos saudáveis com outras pessoas? Por que você se manterá mais focado em seus valores? Por que você desenvolverá uma mente mais aberta e não se limitará a experiências anteriores? Por que você aprenderá a lidar com as opiniões e as expectativas da sociedade? Por que você enfrentará desafios e não terá medo de ser você mesmo ao lutar contra as adversidades? Por que você saberá que ser mais autoconsciente promoverá o seu crescimento pessoal? Por que você saberá que uma vida mais plena e feliz só é construída com emoções e pensamentos positivos? Por que você achará que o seu futuro? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto